Atos dos Apóstolos capítulo 17 Paulo em Atenas, o seu discurso no Areópago Os irmãos que protegiam Paulo o levaram até a cidade de Atenas, depois voltaram para Bereia levando um recado de Paulo. Ele pedia que Silas e Timóteo fossem encontrá-lo em Atenas o mais depressa possível. Enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não judeus convertidos ao judaísmo. E todos os dias, na praça pública, ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam O que é que esse ignorante está querendo dizer? Outros comentavam Parece que ele está falando de deuses estrangeiros. Diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Então, eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram Gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós. Pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas É que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse Atenienses Vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoram os seus deuses, encontrei um altar em que está escrito Ao Deus desconhecido Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Deus que fez o mundo todo e o que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos. E alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E, já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro, de prata ou de pedra, feito pela arte e habilidade das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, Mas agora, ele manda que todas as pessoas, em todos os lugares, se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quando ressuscitou esse homem. Quando ouviram Paulo falar a respeito de ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, Em outra ocasião, queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então, Paulo foi embora dali. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas, estava um Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damaris e mais outras pessoas. Desculpa! Amém.